Salve, salve, meus amigos DJs, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e nesse vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso virtual DJ. E na dica de hoje, meus amigos DJs, vou disponibilizar para vocês mais um efeito bem bacana para você estar colocando aí no seu pad. É isso mesmo, nos pads da sua controladora. É o loop, meu amigo DJ. Então, meus amigos, com esse loop, você pode colocar loop de quatro tempos, de dois tempos, de um tempo, de meio tempo. Então, meus amigos, lembrando que eu vou deixar para você, linkado na descrição deste vídeo, este arquivinho XML bem pequenininho para você estar colocando aí no Virtual DJ. E você está ativando o loop automático de quatro tempos, dois tempos, um tempo, no seu Virtual DJ, no pad, tá certo, meus amigos DJs? Então, espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. Se você gostar, DJ, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber mais dicas como essa. Vamos para o nosso tutorial, galera. Então, é isso aí, meus amigos. Estamos aqui na área de trabalho do DJ e depois que você fez o download aí do arquivo XML, está bem aqui, meu amigo DJ? Ele é bem pequenininho, tá bom? É um arquivinho XML. Você vai dar dois cliques e você vai, DJ, ó, pegar e mover aqui para área de trabalho, beleza? Coloca aqui na área de trabalho, legal. Já descompacta ele aqui, ó. Olha aí, ele está bem pequenininho aqui, é um arquivinho XML, bem tranquilo, DJ. Então, você vai mover para a pasta Pads, tá bom? No Virtual DJ, para ser reconhecido no Virtual DJ. Vamos aqui em documentos, vamos na pasta do Virtual DJ. Isso, DJ, vem aqui e vamos colocar aqui na pastinha de Pads, tá vendo? Tem a pasta Pads, clica aqui, ó. Só mover este arquivinho para cá, tá certo? Quando você clicar aqui, ó, move tranquilo DJ. Então, é esse arquivinho aqui que nós vamos estar ativando lá no nosso Virtual DJ, legal? Então, agora vamos aqui na tela do nosso Virtual DJ, que eu vou mostrar para vocês esta função bem bacana. Então, é isso aí, meus amigos. Estamos aqui na tela do nosso Virtual DJ e para nós ativarmos aqui o loop nos Pads. É muito simples, meu amigo. Se o seu banco de Pads estiver só com um aqui, meu amigo DJ, não tem problema. Você pode vir aqui na setinha, aí você vai procurar aqui o loop, tá vendo? Aí você pode estar ativando o loop aqui, ó. Pronto, ele já ativou aqui no nosso banco de Pads, tá certo? Mas, eu gosto de deixar aqui mostrando quatro bancos de Pads. Então, clica aqui nos Pads no cantinho, meu amigo DJ, dá um clique. Olha, ele já ativa aqui quatro bancos de Pads. Então, eu tenho aqui o Hotkill. Então, também eu vou ter aqui o PadFX. Temos aqui esse Sample, ele sample. Então, eu vou ativar neste banco três, tá certo? Então, clica aqui, meu amigo DJ, com o botão da direita do mouse. E agora vamos buscar looping. Então, ele já reconheceu aqui os loops no nosso banco de Pads aqui, no nosso Virtual DJ. Você pode fazer a mesma coisa aqui no Deck B, entendeu? Então, agora já temos aqui o loop, meu amigo DJ. E pra isso, ele já tem o loop automático aqui, ó, de quatro, dois tempos, olha. Um bit, né? Meio bit. Aí você vai vendo aqui, o máximo que ele tem aqui, já no automático, é quatro. Mas, quando você clicar aqui, meu amigo DJ, perceba que ele já fez o loop de quatro tempos aqui. Olha que bacana. Então, já temos o loop automático, ó. Clicou, ele já faz o loop pra você. Aqui também, dois tempos, um tempo, olha isso, meio tempo. E aqui vai, DJ, ele vai fazendo o loop pra você. Então, geralmente, quando eu tô fazendo o meu set, eu quero deixar ali, trancado ali, um loopzinho de quatro tempos. Eu clico automaticamente no Pad, ele já marca aqui pra mim um loop. Então, se eu soltar o Play. Viu, DJ? Então, ele fica marcado aqui um loopzinho de quatro tempos, se você quiser fazer de dois tempos. Viu que bacana? Então, você pode ativar aí o loop automático no próprio Pad, no Virtual DJ. Na sua controladora também vai funcionar, tá bom? Se você tem esses bancos de Pad na controladora, você pode ver que ele é bem bacana e bastante funcional, tá bom? Então, clica aqui, ó, ele habilita aqui, como você pode ver, o loop, ó, ali, os painéis do loop aqui, ó. Se você clicar aqui, ó, liga ali pra você, ó, tá bom? Ativa, desativa, bem tranquilo, né? Então, se você estiver tocando uma musiquinha... Olha aí. Vou fazer o loopzinho, clica aqui, ó. Já vai clicar aqui e já vai fazer o loopzinho. Pronto, DJ, ó. Fez um loopzinho de quatro tempos, e dá pra fazer a mixagem bem legal, né, DJ? Olha que tranquilo, meu amigo DJ! Viu? Que bacana, meu amigo DJ! Então, é isso aí, meus amigos DJs. Hoje eu trouxe pra vocês aí mais uma dica bacana pro nosso Virtual DJ. Hoje eu mostrei pra vocês aí uma função bem bacana. Essa função pra você estar habilitando aí nos pads do Virtual DJ. Fica bem legal, tá bom? Esse arquivinho de loop aí, você pode estar colocando no Virtual DJ. Fica muito bacana, muito legal. Fala a verdade, meu amigo DJ. Lembrando que eu vou deixar pra você aí linkado na descrição do vídeo pra você fazer o download e também fazer a instalação aí. Colocar no seu Virtual DJ, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, DJ, já sabe, deixa aquele like. Se inscreva no canal pra receber mais dicas do nosso Virtual DJ. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.